Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Miguel Anjo e estamos de volta para mais uma edição do Melhores Apostos Superlutas. E ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter de superlutas, é um entusiasta em apostas online. No programa de hoje vamos tratar das expectativas e possibilidades de lucro na FC Las Vegas 69. O Melhores Apostos Superlutas é o ofrecimento do Orbet, a casa que patrocina Charles Dubron que o campeão Alex Platan e te oferece mais de 3 mil jogos online para você apostar e se divertir. Lembrando sempre, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores 18 anos e o link do Orbet está no comentário fixado. Antes de passarmos para os destaques do FC Las Vegas 69, vamos ver como o time do Superlutas se saiu nas apostas para o FC 284. Acertamos 2x3 apostas simples. Faturamos com o palpite de uma luta com duração maior do que 2,5 rounds para Makachev e Volkanovsk. A odd pagava 1,63. Também lucramos com a luta entre Jack Della Madalena e Randy Brown. Apostamos que duraria menos de 2,5 rounds e esta odd pagava 1,65. Na múltipla batemos na trave. Tudo correria bem caso a vitória de Elvis Brenner na decisão dividida dos juízes fosse para Zubaria Tukugov. A odd de nossa múltipla estava em 2,63. Chegou o momento, Fernando Keller. Vamos passar os destaques do FC Las Vegas 69 que acontece neste sábado e conta com Jessica Batistaca assumindo o protagonismo de última hora. Na luta principal, Jessica Batistaca enfrenta Aaron Blainfield. Jordan White fica frente a frente com Zach Powell. Jim Miller será o adversário de Alexander Hernandes. Lina Lansberg mete forças com Mayra Chitara. Ou Vincent Proulx encara Felipe Lins. Depois do show que deu no UFC 283, Jessica Batistaca topou o desafio de substituir a compatriota Tayla Santos na luta principal do FC Las Vegas 69. A ex-campeã das palhas terá que superar Aaron Blainfield, que viu um dos melhores momentos de sua carreira dentro do Ultimate. Fernando Keller, em que o card ganha com a presença de Jessica Batistaca? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Ângelo. Cara, já era uma luta principal muito interessante com a Tayla Santos enfrentando a Aaron Blainfield. Acho que o que a Jessica Batistaca traz é essa aura de ex-campeã do UFC, né, cara? Tudo bem que da divisão de baixo, também uma lutadora que vive um ótimo momento, ranqueada em duas divisões, né, na divisão peso mosca, na divisão peso palha. Então, correndo muito bem em duas frentes. E a memória é muito fresca ainda do show que ela deu no UFC Rio, né? Da surra, falamos a verdade, a surra que ela deu na Lauren Murphy por três rounds. Tá muito fresco, não tem nem um mês que isso aconteceu. Então, acho que tá aproveitando ali, tá surfando a onda e já aceitou esse convite de última hora pra enfrentar uma oponente duríssima, que é a Aaron Blainfield. Vamos falar um pouco mais pra frente, mas acho que é isso. A aura de ex-campeã, além de ser uma lutadora em ótimo momento, e essa memória é muito fresca dos fãs dessa surra que ela deu na Lauren Murphy, acrescenta muito ao card do UFC Vegas 69, que já era grande pra Tayla Santos. Acho que se torna ainda um pouco maior com a Jessica. Jéssica entra como favorita pela quarta vez consecutiva. A brasileira soma três vitórias seguidas no UFC. Três dos últimos quatro triunfos aconteceram no primeiro round. Blainfield é zebra pela segunda vez em cinco lutas no UFC. Está invicta na organização com quatro vitórias. Venciou as últimas duas lutas por finalização. Duas perguntas em uma, Fernando Keller. Esportivamente falando, Jéssica Batistaca fez bem em assumir a luta de última hora. E na sua opinião, quem é favorito para o combate? Bom, Miguel, acho que é sempre muito delicado a gente analisar, tentar analisar a questão esportiva como se ela não fizesse parte de um todo. Mas tentando fazer esse exercício e pensando única e exclusivamente a questão esportiva, eu acho que não necessariamente é a melhor opção. porque a gente sabe que a Jéssica tem essa ambição de fazer a revanche com a Willi Zeng o quanto antes pelo cinturão da divisão de baixo, do peso palha. E acho que a luta dela contra a Lauren Murphy, a exibição dela no UFC 283, deu a ela argumentos muito fortes para barganhar essa disputa, seja na divisão de baixo, que é o plano A dela, ou até mesmo na divisão de cima contra a Valentina Tchavitschanko, por que não? Então, assumir esse risco de enfrentar um grande prospecto da divisão que era em Blanchfield, pegando a luta de última hora, é um risco que, assim, esportivamente, pode custar caro. A gente teve casos recentes, por exemplo, a Marina Rodrigues mesmo, que muita gente achou que já devia estar lutando pelo cinturão, aceitou aquela luta com a Amanda Lemos e acabou perdendo, e sendo ultrapassada na fila. Então, é um risco que nem sempre compensa. Mas, claro, voltando aqui para analisar a situação como um todo, a gente tem que ver o que motivou a Jéssica a assumir esse desafio. Se foi a questão financeira, de repente, se está pesando, ninguém está na pele dela. Se é simplesmente saber que é páreo para a Erin Blanchfield, mesmo pegando a luta de última hora, é um desafio que ela considera superável. Então, também é uma questão. A gente não tem como estar dentro da mente da lutadora, mas se analisasse única e exclusivamente a questão esportiva, eu acho, no mínimo, arriscado. Mas, passando para a segunda pergunta, sobre favoritismo, eu acho que, dito isso tudo, o favoritismo ainda pertence à Jéssica Batistaca. Acho que é uma lutadora top da divisão, ex-campeã da divisão de baixo, já enfrentou desafios incrivelmente maiores do que a Erin Blanchfield. A Erin Blanchfield é uma lutadora muito promissora, mas quando a gente fala promissora, é visando muito mais o futuro da categoria. Ela que tem só 23 anos, ainda não lutou com adversários ranqueados, vem de uma grande exibição também contra a Molly McCann. É uma aula de, principalmente, muito técnica, a Erin Blanchfield. Mas, mesmo aceitando a luta de última hora, eu acho que a Jéssica Batistaca vai ser demais para ela nesse momento da carreira. Acho que, hoje, a Tayla Santos já seria um desafio muito grande para a Blanchfield. E a Jéssica é um desafio tão grande quanto, ou talvez um pouco maior, até porque ela está preparada para enfrentar a Tayla Santos, que é uma lutadora muito diferente da Jéssica. Acho que isso pode pesar também contra a norte-americana. E eu vejo a Jéssica Batistaca, mesmo atendendo o chamado de última hora, favorita para essa luta. Agora vamos para mais uma luta envolvendo o brasileiro. No card preliminar, Felipe Lins busca manter o bom momento na categoria dos mil pesados e terá que superar o veteraníssimo ouvinte Sampru. Fernando Keller, o casamento é bom para o brasileiro? Bom, Miguel, acho que é uma ótima luta para o brasileiro, uma boa luta para o Felipe Lins, porque ele parece ter se encontrado ali na divisão dos meio pesados, depois de um começo bem tumultuado no UFC, na divisão de cima dos pesados, onde foi campeão na PFL, mas não se encontrou no UFC. Desceu de peso, fez uma boa luta, uma luta até certo ponto burocrática, mas competente ali, para conseguir sua primeira vitória no Ultimate. e agora sobe um pouco o nível, mas em termos de nome, o ouvinte Sampru é um grande nome da divisão dos meio pesados, um cara que já lutou por título interino e tudo mais, então tem esse reconhecimento e ao mesmo tempo é um adversário acessível. Em 2023, Sampru é sombra do lutador que já foi, então acho que essa união entre ser um adversário acessível e ao mesmo tempo ser um grande nome da divisão é um casamento bem interessante para o Felipe em busca da segunda vitória no UFC. Sampru é zebra pela quarta vez em cinco lutas. O haitiano conquistou 20 das 26 vitórias do MMA na Via Rápida. Venceu três dos últimos quatro combates que fez nos meio pesados. Felipe Lise entra como favorito pela terceira vez em quatro lutas no UFC. Venceu apenas um dos três embates no Ultimate. Duas das três apresentações na organização foram decididas por pontos. Fernando Kieler, Felipe vive um novo momento na categoria dos meio pesados e dessa vez pega um adversário de nome. Neste combate, quem que é o favorito para vencer? Ah, Miguel, como eu já meio que adiantei ali na primeira resposta, acho que o favorito é o Felipe Lins. Para mim, essa luta é muito bem casada, assim, para ele. Acho até que o Martin Pracknell, que foi o último adversário dele que ele venceu, representa um desafio, hoje em dia, maior do que o Vince Sampru. Acho que o Vince Sampru, como você disse, é um grande nome da divisão, já lutou por título interino, já enfrentou os melhores dos melhores, mas hoje é sombra do lutador que já foi. Perdeu muito, principalmente em explosão, né? Ele tem aquele estilo meio... não muito ortodoxo, digamos assim, de lutar, e isso dependia muito dessa capacidade física de explosão dele, que ele foi perdendo naturalmente, né? Com o passar dos anos, já está beirando os 40 anos. Então, acho que hoje o Felipe Lins chega mais preparado para essa luta, chega num momento melhor da carreira e chega como favorito. Eu apostaria minhas fichas aqui na vitória do brasileiro. Vamos para o nosso momento RU. A hora que Fernando Keller traz as melhores sugestões de apostas para o UFC Las Vegas 69. Vai que atua, Fernando Keller. É isso, Miguel Ângelo. Vem que é minha, vamos falar de coisa boa, vamos falar de aposta. É o que o povo está ansioso para saber. E como não podia ser diferente, comecemos pela luta principal, a luta mais importante da noite. Jéssica Batistaca e Erin Blendfield tem uma odd maravilhosa de 1,70 na vitória da Jéssica. A gente analisou aqui, botou a Jéssica como favorita, apesar de ter aceitado a luta de última hora, né? Acho que ela é favorita e pagando 1,70 a gente não pode fugir dessa. Vitória de Jéssica Batistaca, 1,70 a odd maravilhosa. Seguindo para a luta entre o Felipe Lins e o Vince Sampru, que também analisamos aqui durante o vídeo. Uma odd um pouco mais modesta, de 1,43 para a vitória do Felipe Lins. Mas como a gente falou, como a gente analisou, o Sampru hoje em dia é um adversário bem acessível, até mais acessível do que foi o Martin Prach na última luta do Felipe Lins. Então acredito que o brasileiro vai confirmar o bom momento aí nos meio pesados e vai vencer o Vince Sampru pagando 1,43. Vamos nessa também. E aí a gente vai para a terceira aposta simples do Card, uma luta que não analisamos aqui, mas que tem uma odd muito interessante, que é a estreia do fenômeno russo, o Hussein Ajabov, 23 a 0 na carreira, chegando a ultimate com muita expectativa, atleta da American Top Team, então chega muito bem treinado para enfrentar o Jamal Eners, que é um cara também interessante aí da divisão dos pesos de pena, mais experimentado em tempo de octógono, mas estou botando minhas fichas aqui no Ajabov, é um cara que chega rodeado de muita expectativa e acho que vai cumprir. Então a odd dele também muito boa, pagando 1,65, o cara 23 a 0, é mais uma fera aí da Rússia, chegando no UFC, vamos com ele. Então recapitulando aqui as apostas simples, vitória da Jéssica Batistaca, 1,70, vitória do Felipe Lins, 1,43, e vitória do Ajabov, pagando 1,65. Podemos ir agora para a aposta múltipla, batemos na trave no último evento, foi só aquela vitória do Elvis contra o Tukugov, foi a única coisa que deu errado na nossa múltipla, vamos tentar reencontrar a boa fase e voltar a acertar essa múltipla, estou confiante para esse evento, peguei aqui três grandes favoritos do card, Clayton Carpenter, que abre o card contra o Juan Camilo Rondeiros, a nossa Mayra Chitara, também mais uma brasileira no card, enfrentando a Lina Lansberg, que vende três derrotas seguidas, e a luta com o principal da noite, Zach Palga contra o Jordan Wright, Zach Palga também muito favorito, então vamos lá, vitória do Clayton Carpenter, vitória da Mayra Chitara, e vitória do Zach Palga, dando uma odd total de 2,09 para cada real apostado, acho que essa múltipla tem muito valor, tem muita chance de bater, estou confiante, mas lembrando sempre, responsabilidade na hora da aposta simples, responsabilidade múltipla na hora da aposta múltipla, é mais difícil de bater, não tem jeito, alguma coisa pode sair do caminho ali, pode sair do previsto, então, mais responsabilidade ainda, se tratando de aposta múltipla, e fechamos assim o nosso momento rule de hoje. Essa foi mais uma edição do Melhores Apostas Super Lutas, não esqueça de se inscrever e deixar o like no canal, lembrando sempre, o link do Betis está no comentário fixado, e eu apostar, aposto com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos, e aguardo vocês no próximo programa.